Olá galera da Beira da Aventura, aqui quem está falando é Gabriela e hoje a gente vai fazer um maravilhoso passeio no Lago Azul, em Marechal de Odor, em Alagoas, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Beijinho! A entrada do Lago Azul é bem simples, parece até que não é aqui, mas é lá embaixo. Pessoal, olha agora onde a gente foi parar, um paraíso escondido aqui em Maceió, um paraíso escondido aqui em Alagoas, olha rapaz. Olha a cor dessa água, isso aqui é o Lago Azul. De Alagoas, você fica no meio da Mata Atlântica, um verdadeiro paraíso escondido. Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica a água que é gelada mas é muito gostoso é muito bom vem logo vem vem pessoal que lugar é esse não sei olha essa maravilha parece uma piscina só que isso aqui é água de rio um lado sensacional noa tá adorando a água é bem gelada bem gelada é bom que refresca nesse calor aqui de alagoas nós gente muito frio ao meu cabelo de gravidade muito frio muito frio mas eu sou a prova de frio graças a a camisa que você já sabe a camisa que você já sabe e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto